Fala aí, galera, tudo bom? Aqui é o Kivus. Fala aí, Gabriel Fulino e vamos para mais um vídeo deste canal. Seguindo aqui com a vida de Biru Biru. Biru, Biru, Biru. Biru Biru está feliz porque hoje ele vai fazer um sistema especial. Um sistema de brasão, mais conhecido como palavras rúnicas. E para fazer ele, você tem três categorias. O selo de atributos, o estilo de selo e o selo especial. Os selos de atributos são as palavras rúnicas amarelas, os skills de selo são as roxas e a última, tão especial, a palavra rúnica do julgamento final. Cada pedra dessa aqui tem uma habilidade passiva, menos as amarelas. As amarelas são não só atributos. As verdes, as roxas, elas concedem habilidades e a especial também é uma habilidade passiva. Ok? Tá, e vamos lá então. E também tem uma habilidade de você usar também. Depois eu vou estar explicando para vocês caso eu consiga pegar ela. Mas eu acho que eu não vou conseguir não porque eu estou precisando de bastante divina. E o que acontece então? Vamos lá então. Vamos começar a fazer algumas. Eu tenho aqui, vamos primeiro fazer a silenciada. Eu preciso de uma tempestade. Tempestade. Preciso de uma sonhadora. Sonhadora. E preciso de uma espiritual. Espiritual. Pronto. Feito isso, agora eu preciso de selo. Vamos aqui. Vamos fazer a nossa primeira. Pum! Fizemos a nossa primeira. Bonitona. Pá! Vamos ordenar aqui. A gente vai vir aqui no gráfico e vamos jogá-la para cá. Tá? Pronto. Agora a gente vai fazer... Essa que eu fiz foi qual? Foi a silenciada. Agora vamos fazer qual? Vamos fazer a sagrada agora. Vamos lá. Assassina. Espiritual. Estrela do céu. Pronto. Feito isso aqui, fazemos a sagrada. Pronto. Bonitona. Sagrada feita. Vou botar aqui. Agora vamos fazer a gloriosa. Preciso de tempestade. Preciso de maligna. E preciso de brilhante. Preciso de brilhante. Cadê? Brilhante. Ó. Ficou faltando... Ah! Ficou faltando até um potinho. Olha! Ficou... Mais duas divinas. Deixa eu dar um ordenar aqui. E eu preciso disso. De duas dessa. De dez dessa. Então eu tenho aqui essa aqui. Para quem te dá sorte. Olha lá. Pirilhante. Não foi. Pirilão. Não foi. Vamos tentar aqui essa aqui agora. Uma. Dois. Pegamos uma só aqui. Vamos tentar daqui então. Uma. Dois. Isso. Pegou uma para cá já. Vou pegar aqui uma. Duas. Ó. Tem quatro. Agora aqui a gente vai duas. Uma. Duas. Ó. Pegamos duas. Vai meu filho. Duas divinas seguidas. Vai. Não foi. Falhou. Ai que triste. A gente não tem divinas. Será que o nego vende duas divinas aqui para a gente? Deixa eu ver se alguém... Vou botar um preço bem absurdo aqui. Compro duas divinas. Cinquenta D. Cada. Bem. Vamos ver se alguém vai vender para a gente. Enquanto isso a gente vai tentando aqui com outras coisas. Deixa eu guardar essas aqui. Principalmente a... A roxa. Porque senão eu posso usar sem querer. Você vem para cá. Isso. Fica aí. Enquanto isso a gente fica aqui de olho. Vamos dar um ordenar aqui. Deixa eu juntar isso aqui. Aqui. Vamos lá. Uma. Duas. Uma. Duas. Vamos lá. Isso é de duas só. Uma. Duas. Uma. Opa. Ó. Espírito médio. Pronto. Vamos lá. Uma. Duas. Uma. Duas. Uma. Duas. Fala demais. Você é louco. Vai meu filho. Só vai. Para trás nem para pegar impulso. Uh. Meu irmão, fazer isso aqui é muito chato. Muito chato mesmo. Mas fazer o que? A gente precisa. Cinco, né? Vamos lá. Uma. Duas. Uma. Duas. E uma. Vamos lá. Vai que a gente dá sorte. Vai meu filho. Só vai. Aí pegamos uma divina. Bora tentar comprar uma divina aqui. Compro uma divina. 50D. Vende. Os caras não vendem. Complica. Nossa. Aqui é outra coisa. Vamos lá. Vou ter. Uma. Duas. Caramba. Vai. 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 Olha. Deu cinco dessa. Quatro dessa. Vez. Dessa aqui. Valeu tudo. Não foi. Não foi. Não foi. Não foi. Vou dar uma pausa aqui. Vou tentar comprar um negócio aqui. Senão esse vídeo vai ficar muito longo. Eu não quero que ele fique muito longo. Sacou? Então só um minutinho que eu já colo. Olha, galerinha. Tranquilo? Voltando aqui. Eu consegui alguma coisa aqui. E pode ser que depois a gente tente conseguir mais um pouco. Mas por enquanto vamos lá. A gente parou. Tentando fazer. A gloriosa, né? Então agora é brilhante. Brilhante. Isso. E agora a gente faz a gloriosa. Pronto. Eu fiz a gloriosa. E fica ela aqui. E agora vamos para a última. Não menos importante. Que é a eterna. A gente precisa fazer a sonhadora. Deixa eu ver o que mais aqui. A brilhante de novo. Eu não tenho item suficiente. Valeu. A brilhante eu não tenho material para fazer, né? É. É. E aqui. É. Ficou faltando o runa aérea. Mole. Logo o runa aérea. Ó. E qual é o outro que é? Aqui é a negra. A negra aqui. Vamos deixar pronto. Fiz mais um só. Foi. Pronto. E precisa de 10 dessa aqui. Bom, gente. Eu vou arrumar aqui os itens aqui. A gente volta. Vou dar uma pausa aqui rapidinho, tá? Só um minutinho. Voltando aqui, pessoal. Depois de muita luta, muita glória, muita chateação. Ficou bem mais pobre. Mas conseguimos pegar o que a gente precisava. Tá. Vamos lá agora, então, né? A gente estava selos na eterna. Vamos fazer aqui a brilhante. Brilhante. E agora a negra. Isso. Agora que a gente tem as três. Vem aqui. Eterna. E paz. Agora que a gente tem todas elas, a gente vai desequipar aqui, ó. Desequipar. Isso. Vai em sintetizar. Vai botar na última aqui. E voilá. Fizemos essa porra. Nem acredito que saiu. Aí pronto. Aí aqui vem aqui. E equipa ela aqui. O que ela tem tão de bom assim? Então, ó. Vou ler pra vocês, ó. Primeiro é a bênção da deusa. E cadê a habilidade? Você ganha esse trequinho aqui que é bom pra caramba. Você ativa ele, aumenta a precisão, velocidade de movimento, sorte e ignora a defesa do alvo. Dura três segundos. A precisão é aumentada em 100, a velocidade de movimento é aumentada em 20 e a sorte é aumentada em 20. Sacou? Cara, isso aqui é muito bom. Muito bom mesmo. Dura três segundozinhos, mas porra, vale a pena cada segundo. A outra aqui é o julgamento final, habilidade passiva. Quando o HP for menor que 50%, restaura uma certa quantidade de HP a cada segundo. E restaura o HP quando atacado. Dura três segundos. HP restaurado por segundo, 10%. HP restaurado quando atacado, 1%. Tempo de recarga, 20 segundos. Torna invencível por três segundos. Tem um curto tempo de recarga. Entendeu? Então, tipo assim, isso aqui é o puff. A mente chega a explodir de felicidade. Sacou? E aí, com isso, a gente fecha aqui o vídeo da runa. Agora, a gente tá bem tranquilão. Bem tranquilão mesmo. Sacou? E agora, sábado, agora tem GVG. E vamos pra porrada nessa porra. E eu gostaria de agradecer muito a vocês por terem assistido até aqui. Esse aqui foi um dos meus vídeos mais pegada mesmo. Foi osso duro, meu irmão. Osso duro pra isso aqui. Mas muito obrigado por vocês assistirem até aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Não se esqueçam de dar aquele like e compartilhar nas redes sociais. Valeu, galerinha. Partiu.